Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um meu espadeio, um espadeio bem legal que eu vou compartilhando aqui com vocês. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse espadeio, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se. Se inscrever-se, clica nesse botão e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de vídeo estilo vlog, estilo espadeio, tá bom? Então vamos lá, gente, começar. É definitivamente esse espadeio, hoje é sábado, já é bem tarde, já são umas 11 horas da manhã e eu acordei super tarde hoje também. A gente tem que aproveitar, né? Como eu compartilhei com vocês nos vídeos anteriores a esse, eu fiz um faxinão aqui em casa essa semana, a semana inteira, a cada dia eu peguei um cômodo da casa para fazer um faxinão e na quinta-feira eu compartilhei com vocês um pouquinho dessa faxina, desse faxinão, esse primeiro faxinão de 2021 e hoje eu tirei sábado para descansar, acordar um pouquinho mais tarde e tirar um dia só para mim, só para mim cuidar, só para fazer esse espadeio. Eu lavei meu cabelo ontem, gente, eu finalizei ele cacheado e eu vou finalizar ele cacheado hoje também, vou fazer um triondo depois que eu fizer aqui o meu skin care juntinho com vocês, a gente vai lá para a penteadeira e eu vou fazer um triondo no meu cabelo, hoje eu vou fazer as minhas juntinho com vocês e fazer minha sobrancelha também. Então vamos lá, começar esse espadeio, esse dia de descanso, esse dia de cuidado só para mim. Para começar esse skin care de hoje eu vou usar essa água micelar da Nivea para passar em todo o meu rosto, como eu acabei de acordar, o rosto sempre amanhece com um pouquinho de oleosidade, eu gosto de retirar com essa água da Nivea, essa água micelar da Nivea. Agora, gente, eu vou lavar meu rosto, eu vou usar esse shampoo, esse sabonete facial da Nivea, que é o sabonete de vitamina C, eu vou molhar meu rosto e vou aplicar esse sabonete para tirar, remover todas as células mortas e remover toda a oleosidade do meu rosto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sempre e quando é assim, dia de espadeio, que eu tiro um tempinho para me cuidar, sabe, com calma, com bem calma mesmo, eu gosto de aplicar algumas máscaras faciais e eu tenho aqui em casa já faz algum tempinho, eu estou doida para acabar essas máscaras para comprar outras e eu sempre gosto de aplicar essas máscaras da Avonso, já me viram usar essas máscaras aqui em outros vídeos, essa aqui está quase acabando, quando acabar eu vou comprar outra, não dessa marca, mas de outras marcas para testar, mas como ultimamente eu já falei para vocês, eu não estou acumulando tantos produtos assim, eu estou esperando sempre acabar um produto para comprar outro, então essa aqui ainda tem bastante, mas essa daqui está quase acabando, então quando acabar eu vou comprar outra de outra marca, mas vou aplicar essa daqui, que é uma removidora de cravos, o meu rosto, gente, graças a Deus, eu pensei que quando chegasse o verão ele ia criar mais cravinhos, mas graças a Deus não criou tanto cravinhos assim, minha pele está muito boa nesse verão, graças a Deus, mas eu vou aplicar essa máscara porque ela dá uma removida mais das impurezas, sabe, do rosto, então eu gosto bastante dela, aí eu vou aplicando assim no pincel e passando no rosto, então vamos lá. Prontinho, gente, acabei de aplicar essa máscara da Avon, eles pedem para a gente esperar um pouquinho para ela secar, para depois eu vim removendo, vou esperar uns minutos, vou remover essa máscara, esse que eu devia mostrar aqui para vocês, e vou aplicar essa máscara aqui de argila preta, que é uma máscara também para pele oleosa, então vou esperar uns minutinhos, daqui a pouquinho eu volto. Gente, enquanto a máscara vai dando uma secadinha aqui, para não perder tempo, resolvi vir começar a fazer minhas unhas já, não pintar mesmo, mas prepará-las, sabe, para receber o esmalte, para ficar bem legal. Então eu já tirei a cutícula das minhas unhas e já lixei, ela já está prontinha para receber a base. Eu vou passando a base aqui, eu vou mostrando para vocês enquanto essa máscara vai secando. Prontinho, gente, acabei de passar essa base na unha, olha a unha como que fica, essa base aqui é base fosca, que é aquela base para homem. Essa base, desde quando eu comecei a usar, eu senti muita diferença, ela dá uma nivelada na unha, sabe, a unha fica lisinha para receber o esmalte, e eu percebi também que ela ajuda o esmalte a durar mais, o esmalte parece que gruda mesmo na unha, sabe, então eu amo, estou amando. Durante o ano de 2020 inteiro eu usei essa base, foi uma dica que eu vi no Instagram da Lara Nesteruk, que é uma nutricionista muito top das galáxias, e ela sempre compartilha que ela mesma faz as unhas dela, e ela usa uns passos lá para fazer as unhas, e nesses passos ela usa essa base fosca. E eu resolvi testar o ano passado, eu amei, bem no início do ano passado, e eu não vivo sem essa base, gente. Ela nivela mesmo a unha, sabe, a unha fica fosca, ó, está secando ainda, mas o esmalte parece que gruda na unha, ele fixa mesmo. Então agora a máscara ainda não secou, essa máscara da Avon, está quase sequinha, e vamos esperar, né? Pronto, Prontinho, gente, a minha pele já removia as duas máscaras, né, da Avon, minha pele está muito macia, muito gostosa. Não sei se dá para ver a diferença, mas dá para ver aqui, lentidamente, para ele ficar mais, a pele fica mais clara, fica mais assim, luminosa. E para encerrar o skincare de hoje, eu vou usar essa vitamina C da Garnier. Então, gente, agora vamos dar um jeito nessa juba, vamos dar um jeito nesse cabelo, né? A finalização dele está até legal, está ok. Olha, só que em cima aqui está com um pouquinho de frizz, mas como eu finalizei ele ontem cacheado, e já era umas sete horas da noite, não, cinco, seis horas da noite, e meu cabelo não secou totalmente, sabe? Na hora que eu fui dormir, ele estava um pouquinho úmido ainda, e eu vou jogar um jatinho de... do secador, para dar uma secada a mais nesse cabelo, para não domificar, quando eu vim com o... triomda. Agora, gente, eu vou colocar o triomda para esquentar, e enquanto esse triomda esquenta, eu vou fazer na minha sobrancelha, eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Está esquentando. Aí, enquanto ele esquenta, eu vou pegar o espelho, vou colocar aqui, e vou dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha, né? Para a gente não perder tempo. Eu primeiro gosto, quando eu vou tirar a minha sobrancelha, eu só vou tirar os pelinhos, se você está dando para ver na câmera, só os pelinhos que estão fora, que nasceram, né? Eu sempre gosto de, antes de tirar esses pelinhos, passar uma sombra, para deixar o formato dela, que eu sempre gosto de usar, que aí eu não corro o risco de invadir a minha sobrancelha mesmo, sabe? E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. O triombo já esquentou e eu já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse óleo, tá? Eu serve para... Antes de fazer o triombo no cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí, gente, já terminei de fazer o triunfo do cabelo. Olha como o cabelo fica lindo. Eu resolvi não fazer na franja. Gostei dele assim. O que vocês acharam? Eu sempre amo quando o cabelo tá assim, encaixado. Sempre maravilhoso. Bem volumal. Agora eu vou colocar essa tiara aqui, ó, que eu acho que fica melhor com a franja. Assim, ó. O que vocês acharam? Eu amei! Agora, gente, eu vou fazer as unhas. Vamos lá fazer as unhas. Então, gente, vamos lá pintar essas unhas. Eu escolhi pra pintar essas unhas esse esmalte da Colorama, que é o black cremoso. Eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos a minha coloração pessoal. Eu sou alto contraste e sou inverno profundo. Então, quanto mais a cor for escura, melhor pra mim. Então, eu resolvi usar hoje esse pretinho aqui da Colorama. Então, vamos lá fazer essas unhas pra ficar black. Então, vamos lá. Prontinho, gente. Acabei de fazer minhas unhas. Olha como elas estão lindas. Eu amei. Esse preto, esse black da Colorama. E agora eu tô tomando meu cafezinho. Cafezinho da tarde. E agora, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse espaldei comigo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.